Então já chego mano, você é suicida Cê já vem com esse cabelinho aí mano, parecendo um escalife Então tio, já vou gostando aqui, nessa fita Cê não conhece, tá parecendo uma lubriga Então já vou chegar aqui, cê vai dançando Pra lá e pra cá, mas cê não vai aguentar no kit mano Cê não vai sustentar Então já veio mano aqui desenvolvendo Cê trombou com o Mendes mano, cê vai passar veneno Então tio, é rataria, mas aqui cê não cola Cê só rouba os pão, lá na padaria da escola Então tio, já vou aqui te falar Que hoje cê não aguenta mano, tá ligado, é nóis que tá É galento, galento, tá aí né Me chamou de lombriga, mas hoje é você que sai com desinteria Pode embarque, agora eu vou causar Seu boot é vermelho, mas hoje sua cara que vai sangrar Pega, aprende assim que eu faço com o meu enredo Sentindo aqui eu mato esse prego, então eu mato Chego mandando assim, já chego mandando desligado Mas que na segunda então eu já vou matar Eu estou de faca, eu vou acabar aqui Eu chego rimando uma data que eu chego assim, já disparando E aí, e aí, e aí, vamos lá pra votação Barulho pras rimas do Mendes Barulho pras rimas do WNB 1 a 0 Mendes, WNB recomeça, certo? Chego com ideologia, então eu chego na função Eu vou mandando assim, desbancando esse vacilão Eu chego com poesia pra tocar a profecia Eu vou mandando essa porra, então honro periferia Eu vou em frente do meu conceito, cê tá ligado Eu vou mandando ideologia, coração, não entende, arrombado Eu tô passando a mensagem feliz Eu vou mandando assim, desbancando a colheita feliz E eu mato assim, esse arrombado Eu vou matando a Lilo e o Stitch, parece até um rato Smilibrido, pode falar que eu me queio Vou matando simplesmente, eu sei que já virei rei Eu esqueci seu vulgo, mano Mas agora eu vou ter que falar Cê vem tentar rimar, mas nem o Mike sabe ligar Então tio, já vou aqui te explicar a rima até amanhã Eu sou rato e cê tá com a minha camisa Cê é meu fã, então tio, já vem aqui pra te salvar Cê não aguenta, tá ligado que no verso, mano Aqui cê se ausenta Então já vem dançando como eu tava falando É isso mesmo tio, que nós já chega aqui improvisando Tio, e minha rima aqui te destrói Cê vai dançando, não representa MC Que nem os b-boy, tá ligado? E eu já chego aqui, é 13 mano Vou te jogar, igual os grafiteiros jogam tinta na parede Rapaz Iaê, iaê Vamos lá Barulho pras rimas do WLB Barulho pras rimas do Mendes 2x0 Mendes Vamos pra próxima Barulho pras rimas do Mendes E vai lá